Buker Tov, um maravilhoso dia a todos e hoje na porção da palavra para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, provérbios 5, 2. Na paraxá dessa semana, Nitzavim, Moshe fala para o povo para não se inclinar aos deuses dos povos que praticavam o paganismo e também começa a despedida de Moshe firmando Yoshua, Josué. O ser humano precisa de simbologia ou personificação para acreditar ou para conhecer, mas Adonai é um Elohim simples, ele já criou o sol, a lua, como luminares, trazendo todos os dias seu milagre. Criou também os frutos, os lugares, mares, montes, só por aí conhecemos ele a fundo, de perto, ouvindo e tocando. Bendito seja o nome de Adonai que nos abre os olhos nos momentos de escuridão. Em nome de Yeshua Hamashia. Amém, amém. Shabbat Shalom.